E aí, gente, como é que vocês estão depois de uma eliminação, um quarto secreto, um dia aí cheio de coisas acontecendo, mais ou menos, né, gente? Tá um pouco paradinho, né, o BBB, né, a galera tá descansando aí a imagem, né? Gustavo e Kay, que voltaram pela escolha do público, né, mostraram que eles sabem fazer de melhor, mas faltou síntese, né, gente? Porque, porra, quem que viu Gustavo e Kay, gente? Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem que a Kay, eu já tinha dito aqui que a Kay causa, né, porque ela é uma intrigueira, ela fala nas costas, aí ela é isso, isso aqui não é mais o Gustavo, gente. Olha, desculpa, eu não sei se ele, eu espero estar muito errado, mas eu não sei se eles vão entregar, não. Já não achava antes, agora muito menos, tá, gente? Mas, pelo menos vão ficar se achando que eles voltaram do paredão, né? Mas, assim, eu não acho que eles deveriam ficar se achando tanto, porque, assim, todo mundo da casa tinha certeza que se Fred e Marília caíssem no paredão, independente com quem eles fossem, os dois sairiam. Então, assim, não sei se é um motivo da Kay e do Gustavo, assim, se sentirem, tipo, porra, nós somos foda mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela falou que a galera já tava falando que eles eram um casal foda, né? Então, assim, não sei. Sei lá, gente, eu não sei o que pensar, tá? Bom, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí o que vocês acharam dessa volta deles, do quarto secreto, né? Bom, a gente viu aí que o Fred já defecou bastante pela boca, né? Muitas das pessoas não viram que o Fred defeca muito pela boca, né, gente? Inclusive, a Sarah e a Marvel... a Sarah não. A Aline, a Sarah Aline, a Sarah Aline e a Marvel, ela tava falando a respeito do Fred, né? Que ele é muito narcisista, né? Na verdade, narcisista foi o que falaram, mas que o Fred fala muito sobre ele, que ele é muito egocêntrico, né, gente? Que tinha algumas falas que elas não gostavam dele, Só que elas não queriam se manifestar, as duas se olhavam, se entendiam pelo olhar, Só que elas não queriam se manifestar, porque eles estavam no mesmo grupo, estão, estavam. Estão e estavam, você entende? Porque, assim, eles estavam tentando se proteger porque era um jogo em dupla. E aí, eles não queriam criar essa situação dentro do grupo deles, né? Mas agora não existe mais grupo, quer dizer, a princípio não existe mais dupla. Quer dizer, na verdade, a dupla não existe, o grupo não tá... Ai, o grupo tá tudo rachado, tá, gente? E aí, só faz com que a gente fala, porra, a gente tava certo sobre o Fred. Na verdade, eu sempre tive certo sobre o Fred, né, gente? E aí, agora, no quarto secreto, aí, a galera consegue ver aí, sem, né, sem uma venda nos olhos, O que ele é de verdade, gente. Assim, eu acho que ele entrega muita coisa, eu acho que ele serve pra meme, dar risada, Ter uma tirada, mas eu não acho que ele entrega tudo isso, não. Eu não vi nada que entrega tudo isso, não. Só porque ele foi o mais votado da casa com a Marília, Só porque criou-se aquela situação da Bruna, que ele dançou lá, é uma coisa muito pequena, tá, gente? E outra coisa, né, se realmente a galera quisesse que o Fred ficasse junto com a Marília, Nem deveria ter... estar passando por esse risco de estar no quarto secreto e ser eliminado, né, gente? Então, assim, eu acho que não é tão forte esse grito do Fred ficar. Inclusive, eu vi aí uns perfis... tem esses perfis de previsões no Twitter, né? E aí, já tinha um dito lá atrás que o primeiro eliminado do Big Brother seria um homem. Até então, ontem, antes da eliminação, ainda tava nas previsões deles, né, que seria um homem. Ah, Renan, você acredita em previsão? Não, gente, mas aqui eu vejo o Twitter, e daí, como você tá na hashtag BBBBB, aí você vê que as pessoas postam, e aí aparecem previsões lá, e eu acompanho assim. E, normalmente, dá muito certo. Então, assim, se dá muito certo, provavelmente eu acredito. Obviamente que, às vezes, eu fico um pouco assim, ah, esse aí tá muito óbvio de ler, mas ontem, gente, não era uma coisa muito óbvia, não. Eu tinha muito dúvida qual casal sairia, porque eu vi um ranço muito grande contra a Kay, e aí eu vi um movimento falando assim, pô, pro entretenimento, o Fred tem que ficar. Mas aí você pensa, porra, sabe? Não cola. O que o Gustavo tá fazendo ali? O que a Kay tá fazendo ali? Sei lá, né, gente? Enfim. Sei lá, umas coisas que a gente não vai conseguir entender. Então, assim, é uma incógnita isso ainda, paredão pra gente, assim. Pode ser que aconteça. E aí eu vi a galera falando hoje que essa tirada do Fred vai fazer com que ele seja eliminado. Eu acredito, assim, que ele acaba sendo eliminado, né, gente? Porque, porra, o cara falou do corpo da Marília na hora de se defender. Diminuiu ela toda. A menina chegou muito feliz no quarto secreto, achando que não ia rolar a eliminação. O cara não deixou a mulher chorar, não deixou a mulher se expressar. Hoje, ele, quando a Marília entrou no banho, ele falou, porra, graças a Deus, silêncio, a mulher grita muito. Tudo bem, gente, grita, é emoção, né? Mulher é uma... Gente, imagina, a guri que ele está dentro do Big Brother, de frente dele, que entrou como camarote, né? Que, porra, pra ela é um grande sonho. E eu entendo que pra ela é um grande sonho, que para eles não é ter um grande sonho assim. É só uma porta de, tipo, porra, vou ser mais visado, né? Inclusive, o Fred, gente, no dia que ele estava com o monstro, o Fred falou, bom, se eu sair tá tudo bem, se eu ficar tá tudo bem. E aí a Marília falou, não, pra mim não tá tudo bem, eu quero ficar, eu quero mostrar mais de mim. E você falando isso, como minha dupla, acaba me ferrando. E aí ele pediu desculpa pra ela. Depois disso, ele chorou, né? Ah, eu quero ficar, acho que depois o paredão e tal, assim. Ele mudou o discurso, mas ele sabe que não tá muito afim de ficar, não. Mas tudo bem, né? Não só isso, né, gente? Daí ele falou da aparência do Bruno. Pois é, ele falou da aparência do Bruno. E agora há pouco, no começo da tarde, ele comparou a Kay com a Bruna. Ai, Fred, entre outras coisitas mais, né? Já tinha falado do Gil do Vigor, que é... Como é que ele falou? Que o Brasil gosta de uma bicha caricata. Se ele soubesse que o Bruno não é tão caricato quanto ele, ia ficar, assim, desesperado. Aí, nossa, pagando com a língua, né, gente? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acham aí dessa volta. Quem vocês querem que seja eliminado. Quem vocês querem que volte. Eu já tinha dito, mas eu repito aqui de novo. Eu acredito que a Marília deveria ter voltado. Na verdade, eles não deveriam nem estar no Corpo Secreto. Eu acho, sim, que o Gustavo e a Kay, entre os dois, o Gustavo deveria ser eliminado. É bonito, é carismático, é legal de assistir, gente, mas... É isso, não vai servir mais pra nada do Gustavo. Apesar que ontem ele falou assim que agora é pra cima, né? Com sangue no zóio. Diz aqui que já era antes, mas agora com mais ainda. Mas aí eu não vi mais nada deles hoje, gente. Já são seis horas da tarde, né? Cadê eles? Eu vi ele deitado na piscina lá, né? Branco, parecendo o Edward do Crepúsculo, né? Enfim. Bom, gente, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui. Temos a Tina, né, que queria consolar a Aline ontem, só pra gente arrematar isso do Gustavo e da Kay. Que a Tina chegou pra Aline e falou assim, Ai, Aline fica bem, é que o Gustavo e a Kay entregaram mais do que Fred e Marília. E a Aline olhou pra ela e falou assim, Entregou o quê, menina? Tipo, o que que eles entregaram mais? Aí a Tina, ah, não sei, é porque, né, eles são um casal, são carismáticos, se jogam na prova, e aí lá fora criam fanfics e o público gosta de um casal. E aí ela falou assim, Bom, o Fred, ele entregou, tem personalidade, só que a Marília, né, gente? Eles pagaram pela dupla, né? Ela tentou limpar a barra dela ali, né? E assim, é uma visão que é muito clara. O que que eles entregaram, gente? As pessoas do lado oposto não viu que a Kay e o Gustavo não entregaram nada, que realmente não entregaram. Já nós que assistimos pro lado de fora e que está dentro do grupo, a gente vê o quanto que a Kay fala, né? Ou pelo menos falava, né? Até então ontem ela conversou com a Bruna aí, se desculparam. Enfim, vamos ver como que vai ser a prova do líder amanhã, os vetos e tudo mais. Prometeu que não vai ser um foco da outra. Não sei até onde vai essa promessa, porque assim, né? A Kay, ela não cumpre nada do que fala, e muito menos admite quando fala alguma coisa. Então assim, sei lá. Não é parâmetro, né? Mas assim, eu entendo a linha de não enxergar o que a Kay entregou. Porque realmente ela e o Gustavo não entregou nada. A Kay ainda entrega essa linguinha solta que ela tem, né, gente? E aí foi aonde também o Gustavo nesse momento. Foi aonde eu falei pra vocês que ele falou assim que agora é sangue no zóio, tá? Bom, tem uma conversa, gente, da Paula, que é muito interessante. A Paula pulou. A Paula não faz mais parte do grupo deserto, só que ela não deixa muito claro isso pra eles. Que pra mim soa como falsidade. Não sei pra vocês. Que eu comecei a ter esse pensamento de falsidade há meia hora atrás, que eu não tinha visto isso como falsidade. Mas aí eu vi ela conversando ali com o cara de sapato, e eu fiquei, porra, tá soando isso como falso. Por quê, gente? Ela conversou ontem com o Gabriel e falou assim que do grupo que eles estão agora, ela disse assim que quando ela está perto de três pessoas, ela começa a se duvidar dela. Que seria o quê? Bruna, Larissa e Fred. O Fredzinho, tá, gente? Não, o Fred Nicasco já saiu do grupo dela. E ela disse assim que quando eles começam a falar, que mostra que eles têm certeza para o que vem, o que eles são, o que eles fazem, o que eles querem. Mostra que eles são pessoas de personalidade mesmo. E quando ela está perto dessas pessoas, ela começa a duvidar de quem ela é mesmo. Tipo, porra, se eu ficar perto deles, eu vou me apagar aqui. Essa é o que ela queria dizer. Tipo assim, porra, como que eu vou conseguir me mostrar perto dessas três pessoas que estão se mostrando no jogo? E estão se mostrando mesmo, né, gente? Porque se a gente olhar, a Larissa tá muito com o Fred. E se a Bruna for muito amiga de Larissa, esses três se fecharem, gente, vai dar bom. Vai dar bom pra eles. E ainda mais, é que tem muito guimê, né, gente? Mas vai dar muito bom. E aí, ela disse assim, que não sente uma conexão. E ela disse assim, que... Que talvez, se ela não tivesse como par do Gabriel, né, de ser a dupla dele, ela nem estaria no VIP. E aí, ela também já falou pro Gabriel, assim, que caso ela vá pro VIP, ou melhor, caso ela seja líder, ela leva ele pro VIP, mas não que ele espere levar as meninas. E ela falou mais alguma coisa também. Ah, tá. E caso ganhe o anjo, ela não vai dar o anjo pra ele. E ela disse assim, que é pra ele ficar também, tipo, ciente que ela não vai dar o anjo pra ele, mas também ninguém do grupo vai dar o anjo pra ele. Então, assim, não espere ele ganhar o anjo de ninguém. Porque, assim, porra, ele tá na risca. Ninguém vai colocar o dele na... Alguém na reta pra tirar ele. Porque todo mundo quer a cabeça do Gabriel, gente. E é isso. Aí tem... Aí o Gabriel aproveitou dizer, assim, que daí o Fred, ele falou assim, ah, bom, eu sei do que você tá falando, eu vejo que eles não tão tão fechados assim comigo, ainda mais pelo que aconteceu. E ela disse assim, que o Fred quis culpar ele por todas as coisas que aconteceram na casa. Desde as picuinhas, das falas, das conversas, das estratégias, das insinuações. Que ele foi somente, só ele o culpado. Na verdade, Gabriel, você só foi o culpado em tudo mesmo. Porque, tipo, assim... As pessoas foram coniventes nas situações que acompanhava a sua cabeça de jogo junto com a do MC Guimê, porque eles estavam em um grupo. Mas, assim, quem levou, quem trouxe, quem fez isso e aquilo acontecer foi você e o Guimê. Então, assim... Sorry. É isso. Bom, gente, e aí nós temos o quê? Fred e Marília no quarto secreto, né? Corta pra hoje, pra gente aí finalizar o vídeo. É, tem falas do Fred que preocupou muito. Fora as que ele já tinha, né, de diminuir a Marília, que a Marília é isso, que a Marília é aquilo, que ele não quer responder pelo corpo da Marília, que o corpo de mulher é mais fraco que o de homem, que não sei o quê. Ontem, no discurso, ele já diminuiu ela. Quando entraram no quarto secreto, já diminuiu de novo. Não deixe ela se manifestar. Hoje de manhã, quando ela entrou no banheiro, ele colocou a mão no ouvido e falou, graças a Deus, silêncio, por alguns minutos, pelo menos, né? Que não aguentava mais a Marília no ouvido dele. Pá, 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 pá. Toda essa forma de tratamento, esse ego dele, tá fazendo com que aqui fora a galera veja diferente. Tudo bem que tem uma grande parte que quer que ele volte pro entretenimento, mas do outro lado tem uma galera falando que ele tá muito tóxico. E aí, começaram a comparar ele, as atitudes dele, com as atitudes do Gabriel. Que ele tá sendo tão tóxico quanto. Só que a diferença é que ele tem um carisma, ele tem umas tiradas, ele tem uma brincadeira. O Gabriel, ele não tem essa leveza pra deixar aí um pouco mais... é... mais de boa a imagem dele. Já o Fred consegue deixar por esse lado. E aí, a galera que já tá criticando bastante as outras pessoas que estão defendendo a permanência dele aqui do lado de fora, né? E aí, o que acontece, gente? Fora isso de falar da Amarilha, do silêncio e tal, ele falou do Bruno. Ontem ele já tinha dito do Bruno a respeito que o Bruno tava na mira dele, que ele não gosta do Bruno, da forma que ele falou lá a respeito do jogo da Discord, horrível e tal. E aí, ele falou assim que o Bruno é venenoso, que o Bruno fica destilando ódio, soltando veneninho, piadinha pra lá e pra cá. E aí, ele disse assim que o Bruno tem alguma coisa contra ele. Que o Bruno olha pra ele e sente uma inveja dele. Ou alguma coisa contra ele. O Fred. Beleza. Pega essa informação. Em um certo outro momento, o Fred diz pra Amarilha, eles entraram no assunto do Bruno de novo, que eles vão e voltam na conversa, né, gente? Porque assim, não tem mais nada pra eles fazerem. Porque eles já gastaram todos os cards lá. E aí, ele falou assim, das pessoas bonitas, né? Do elenco bonito, né? E aí, sabe o que ele disse? Que o Bruno é a única pessoa que destoa em quesito beleza. Tudo bem. O Bruno não é a pessoa mais bonita, né, gente? Mas a beleza é uma coisa muito particular, né? Eu já vi que esse negócio de você falar a respeito da outra pessoa pega muito mal. É feio, né? O que é beleza pra você? O que é pra você não é pra mim. O que é pra mim é pra você. Né? Enfim. Bom, mal sabia ele que aqui do lado de fora a galera tá... É como que é? Fred com queixo, o apelido dele, né? Por causa que ele colocou harmonização facial e tal. Então, assim... Tá, melhor ficar quieto. E aí, gente, o que acontece? E aí, ele falou pra Marília o seguinte. Marília, pensa, olha, se você pegar fulano ciclano bonito, fulano ciclano bonito, agora pega e joga o Bruno no meio de todo mundo. Ele é o único que destoa. E aí, o que que faz... O que que a galera aqui fora começou a conectar, gente? O que o Bruno sente contra o Fred, na visão do Fred, na fala dele, né? Que conectaram. Que o Bruno veja, porra, o Fred é uma bicha bonita, né? Forte. Tá, médico. Queixudo. Harmonização facial. E eu sou o quê? Uma bicha feia. Na visão do Fred, né? E aí, ele disse... Daí, a galera começou a entender que o Fred quis dizer que o que o Bruno tem contra ele é a beleza que ele não tem. Tipo assim, eu não gosto de você porque você é mais bonita que eu. Uma rivalidade de bicha? Ah, é a bicha mais bonita que eu? Mais ou menos isso. E aí, o que acontece? O quanto que o Fred leva esse negócio de beleza muito a sério? Quando ele fala da Bruna e da Kay aonde ele diminui a Bruna e enaltece a Kay mais uma vez por aparência se bem que ele falou que a Bruna é bonitinha, né? Bonitinha, corpinho e tal mas a Kay tem um glow. Aí eu disse o seguinte, tá gente? Ele falou... Ele tava conversando da Kay ele falou assim porra, a Kay gostava um casal que se deram bem que eles voltaram isso e aquilo falaram a respeito dela ter um OnlyFans que ela é uma da que fatura muito dinheiro aqui no Brasil com OnlyFans uma das mais seguidas no OnlyFans não sei como que ele falou que ela é uma das atletas mais seguidas do Brasil ou é a atleta mais seguida no caso, né? Não sei se é só na profissão dela ou se é atleta no... enfim no esporte inteiro e aí ele falou assim que a Kay ela tem um glow a mais e aí ele falou o seguinte a Bruna, por exemplo o que eu vejo entre a Bruna e a Kay? Ele falou o seguinte a Kay, eu vejo ela num lugar de plenitude que ela falou sobre a carreira e tal e aí ele puxou a Bruna quando ele falou de carreira por exemplo a Bruna, ela disse que é atriz que ela fez várias coisas mas eu não conheço o trabalho da Bruna e que ela é atriz desde pequena então eu acredito que ela tem um dobro de carreira obviamente ela tem o dobro de carreira da Kay só que eu não acompanho ela então eu não sei dizer e aí a Kay, por exemplo ela é uma explosão ela tem um boom a mais que a Bruna, tá? e aí ele começa a ver a Bruna na TV que eles estão acompanhando se eu não estou escutando e aí ele fala bom, a Bruna até que é bonita tem que ter beleza e tal só que daí nesse momento a Marília acorda e fala é, a Bruna ela tem um corpo de Jade né ela lembra muito a Jade de aparência assim né só que a Jade é morena e a Bruna é loira e aí ele fala não daí ela já compartilha não por essência não por ser igual de fala de atitudes não por aparência ter um corpo malhado academia que a Jade é assim corpão e pá e ela diz assim que não gosta de comparar as pessoas pela essência que cada um tem a sua essência então ela já, já né já falou porra, parecidas beleza aí o Fred continua e diz o seguinte bom, sabe o que eu acho? eu acho que a Bruna queria estar no lugar da Kay no lugar da musa aquela a musa do BBB a musa feliz do BBB mas ela não tem esse personagem que pena que ela entrou com outro personagem esse com pena com outro personagem aí eu acrescentando a história, tá? e ele falou assim bom, mas outro daí ela falou assim ela tem outro papel dentro do Heart Show querendo dizer o seguinte a musa feliz do BBB era por quê? porque a Kay está feliz com o relacionamento dela com o Gustavo que ela se encontrou está brilhando tem um grum tem um boom a mais como ele diz, né? e a Bruna infelizmente ela acabou se conectando com o embuste ou seja ela não é a musa feliz ela é só a musa né? ela só não é feliz ela é a musa o que é felicidade pra você, Fred? fica aí o questionamento o que é feliz? o que a pessoa a pessoa precisa estar pra ser feliz? sabe? às vezes a felicidade dela é nem estar ali por exemplo ou estar ali ou ter amigas de verdade coisa que a Kay eu não vi a Kay ter uma amiga de verdade igual a Larissa é com a Bruna diferente da Kay que tem um relacionamento com o Gustavo que a Bruna não teve com o Gabriel então assim não dá pra se ter tudo né? mas ele quis dizer assim que a Bruna porque ele já tinha dito que a Bruna queria o Gustavo para ela que queria estar no lugar da Kay ele já tinha dito isso lá na sexta-feira depois da festa ou antes da festa antes do monstro também e aí ele disse daí acho que foi isso tá? e daí foi aonde daí ele só completa o mesmo que o papel da Bruna era outro dentro do hard show e que não adianta que a Kay tem um glow a mais ela tem um brilho ela é simpática ela é feliz e aí ele fechou depois a Marília falou assim é que às vezes a gente tá falando isso porque a gente gosta muito dela dela o Gustavo então a gente tem uma visão diferente tal e aí a Marília vê que umas falas do Fred é pesado e aí por isso que a Marvel junto com a Sarah Aline ela falou assim que o Fred ele fala muito dele que tem umas falas que preocupa elas só que elas não queriam falar né e o Fred só não escutou essa conversa que elas falaram hoje gente porque o Fred gastou tudinho com a Marília ontem as coisas né gente bom mas comenta embaixo o que vocês acharam das falas né dos posicionamentos né da bicha bonita bicha feia comparando sempre uma mulher com a outra corpo de uma corpo da outra é complicado né gente esse é o problema do Fred ele acaba atropeçando a própria língua coitado bom e aí gente a gente tem a Bruno e o Gabriel conversando hoje a respeito do veto né gente a prova do líder é só amanhã hoje tem festinha das líderes e amanhã tem os vetos são cinco vetos né um que vai voltar né ou a Marília e o Fred além de imune vão vetar alguém e aí tem o veto das líderes dois né aí tem mais dois vetos são cinco no total enfim e aí o que acontece a Bruna conversou com o Gabriel falou assim que estava muito mal que estava feliz daquele e o Gustavo ter voltado que ela espera não estar sendo trouxa desculpa Bruna vou escrever aqui pra não esquecer você está sendo trouxa eu acredito pelo menos e ela disse assim o único problema que ela tinha era com o Gustavo e ela não queria vetar eles assim se você não vetar filha ela falou assim obviamente que por estratégia de jogo por ele ser muito os dois ser muito bons de prova eu deveria vetar os dois só que eu não queria vetar porque eu não tenho nada contra eles mas os dois tem muito contra você contra você ai eu sempre adoro escrever isso aqui porque eu não esqueço contra você e se você não fazer isso não tem outras pessoas que você vetar obviamente ela falou que vai vetar para o outro lado mas o Gabriel falou que para ela se ela quiser ajudar ele que o certo era ele vetar o Gustavo ela vetar o Gustavo porque se o Gustavo for líder vai indicar ele então assim eu acho que a Bruna vai acabar fazendo não porque ela quer mas porque ela quer ajudar o Gabriel né gente porque ela disse que sente falta do Gabriel ainda já a Larissa ainda não conversou mas obviamente que para a Larissa é muito claro e ela tem uma risco aqui declarada e ela também não vai colocar o dela na forca né gente e ai o Gabriel está crente que vai fazer a prova do líder mas vem Marília ou Fred voltando e eles tem um veto que vai vetar o Gabriel o Gabriel não vai ser líder né que vai estar vetado mas comenta aí embaixo gente bom ai só para finalizar a conversa ai o Gabriel e a Bruna o Gabriel falou assim que queria abraçar a Bruna queria acalentá-la que ela estava muito mal estava muito triste estava muito isso e aquilo e ai ele falou assim bom eu não quero que você tenha dó de mim ou pena de mim que você está corretíssimo no seu pensamento mas é bom assim não sei o que eu não sei da onde que o Gabriel acha que as pessoas estão com dó ou com pena dele porque assim o Gabriel é uma coisa muito estranha ele fala não mas eu não quero que você passe pano para mim eu não quero que você me olhe com um olhar assim fio aonde que eu vou te olhar com um olhar diferente porque que eu vou não é falta de empatia não mas porque que eu vou passar um pano para você porque eles acham que as pessoas vão passar um pano para ele toda vez podem perceber que toda vez que ele vai falar com alguém não mas eu não quero que você passe pano para mim não pode fazer o seu jogo porque que eles acham que as pessoas iam pensar nele primeiro antes de pensar nelas mesmas fio aí é um jogo não é vida real não só para te alertar tá bom e aí a bruna falou assim que isso não tem menor condições que ela nunca vai fazer isso que está declarado está certo acabou para eles dois vou manter nessa aí e que ela não quer envergonhar os pais dela tá gente é isso tá certíssima ela não quer mais nada não só aqui fora é outra coisa mas lá dentro já era né ela disse que já não quer ser vista como essa menina que sofreu lá dentro do Big Brother ela não quer ter essa imagem então ela quer desvincular dessa imagem aí o Gabriel já falou que ela daí ela falou que a Larissa estava um pouco bolada com ela daí o Gabriel aproveitou para dizer assim que a Larissa está meio afastada assim como o Fred e outras pessoas e aí a Bruna falou assim bom mas você não está sozinho né você tem a Paula você tem o Guimê e tal dele não 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 estou sozinho dele não isso é bom e tal bom já perceberam que o grupo está muito bem rachado né gente vamos ver aí né e aí aonde que eu tinha dito que eu achei que a Paula estava saindo como falsa porque eu comecei a avaliar essas coisas que foram ditas de ontem para hoje eu achei assim que ela está jogando inclusive ela disse que jogou um negócio na mesa sobre VIP ontem à noite eu não entendi direito estava conversando com o Ricardo agora e ao mesmo tempo está junto e não está não está deixando claro e não está querendo ou não se você olha friamente ela junto fala uma coisa longe sabe assim está no grupo não está no grupo está meio rachado você olhando assim soa como falso né gente bom a Paula tem que se cuidar um pouquinho aí né bom e aí a gente teve também aí uma brincadeira com cara de sapato envolvendo a Amanda a Ricardo aí que elas acabaram não gostando a Amanda coitada saiu como a ruim da história sendo que a Amanda tinha avisado o Fred o Fredzinho né óbvio que é o único que está lá dentro acabou saindo em defesa dela falando que a galera estava pesando muito na Amanda e que não era para pesar na Amanda e que era para pesar nele porque assim a galera estava pegando tipo no pé da Amanda ai Amanda porque você não fez isso porque você não fez aquilo ai brincadeira foi brincadeira de mau gosto dela mas eu avisei não fiquem chateados e aí começou uma situação assim e aí todo mundo que brincou a galera estava pesando muito na Amanda aí o Fred estava com ela na piscina e falou que eles estavam pesando a mão nela cobrando uma parada que não foi ela e que ela estava tentando fazer o contrário disso e ela já tinha dito e aí a galera falou opa desculpa né estou pesando né e aí o porquê que eu disse isso porque eu só lembrei que a galera estava falando que a Amanda era muito planta e ela falou que não ia entrar na briga e aí do nada a Amanda surge no meio de uma discussão assim desse jeito né e o cara sapato está brabo só por causa só por causa de um fio dental pendurado gente ô meu Deus do céu bom gente é isso bom votem com consciência minha opinião é muito clara com todos esses últimos acontecimentos antes mesmo eu quero muito que a Marília volte mas eu não voto né é minha opinião só e vamos ver aí né gente hoje tem festinha vamos ver como vai ser amanhã essa festinha aí se vai acontecer alguma coisa as divisões amanhã amanhã um novo jogo né gente líder aí divide a casa né gente bom beijo pra vocês e até o próximo vídeo ah não esquece de inscrever no canal deixa like e comenta aqui embaixo só pra você ajudar tá bom beijo e aí e aí E aí